Advogado do prefeito vai dar um recado pra vocês, eleitores. Analise o perfil do candidato. Analise. Pra depois você não tá chorando durante quatro anos. Nenhum candidato compra voto. Ele adianta o dinheiro que ia gastar contigo durante quatro anos. Então, antes de você pegar o dinheiro, votar no candidato, cuidado, que ele te adiantou os quatro anos de trabalho, de saúde, de educação, de escola para seus filhos. Pra depois você não ficar com a cara do diabo, o prefeito não faz nada, a cidade tá cheia de buraco, a cidade tá cheia de maço. Ele comprou o mandato dele e ele vai ter que tirar o dinheiro que ele gastou com você, eleitores. Porque tu tá doidinho aí por uma nota de cem, quinhentos contos. Mas vai passar quatro anos se lascando. Depois tu venha dizer que o advogado não te avisou. Quando tu tiver aí chorando pelo médico, chorando não sei porquê, não sei porquê. Advogado do prefeito sendo verdadeiro. Abra dos olhos, grande.